Olá, sejam muito bem-vindos à nossa vitrine de produção audiovisual das universidades brasileiras. Está no ar o Campus em Ação, um espaço onde você tem a oportunidade de divulgar seus vídeos nacionalmente e de janelas abertas para todo mundo que quiser assistir. É isso aí, como diz o poeta e ex-pescador Seu Benedito, vamos começar na lida que Deus cuida da vida. Amém! E nesse primeiro bloco vamos começar com o documentário O Mar Não Está Para Peixe. Produzido pelos alunos da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Vamos acompanhar. Legenda Adriana Zanotto A natureza criou o largo oceano azul, horas magiando campinas extensas, horas frondosas matas. E a baía de Guanabara, todo o céu retrata rótulos arco-íris marulhosos e brandos. A nossa pescaria é a pescaria artesanal. O nome dessa matéria-prima aqui é curral. São estacas de eucalipto fixas, uma pescaria fixa, com essas esteiras de bambu que a gente tem todo um trabalho artesanal para que até a confecção de chegar assim, até o ponto ele está pronto para pesca. Esse curral aqui tem aproximadamente uns 5 metros de profundidade. Um curral desse daqui facilmente você pegaria em um lance desse daqui, você pegaria no mínimo uns 70, 80 quilos de peixe em um lance desse. Além da pouca quantidade de peixe, muito lixo. Garrafa pet, potinho de maionese, isopor. Situação muito deplorável, muito difícil. Eu não sei o que vai ser do pescador. Se continuar assim e ninguém olhar pela classe, felizmente, melhor é montar uma empresa aí para a gente começar a catar lixo, para descoluir a Bahia de Guanabara. Olha o peixe que a gente pegou. Está dois dias sem pescar esse curral para pegar esse peixe aqui. Dois dias, 48 horas aqui sem ninguém mexer e tocar nele. Só esperando vir peixe e o peixe embarcar na nossa língua, embarcar dentro do curral. Curral que você gasta uma quantia significativa, mas que hoje, infelizmente, a gente não tem o retorno. Curral que você gasta uma quantia significativa, mas que hoje, infelizmente, a gente não tem o retorno. Nesse período que eu pescava, aconteceu um derramamento de óleo, em 2000, e a pesca ficou interrompida. Pelo período de um ano, eu fiquei parado sem ter como poder sustentar minha família. Porque os pescados que nós temos aqui na nossa região, em si, dependem do manguezal. Se nós não tivermos manguezal, os peixes daqui da Bahia de Guanabara, como é fundo de Bahia, a maioria dos pescados daqueles se reproduzem dentro do manguezal. Eu pescava. Tem até meu pai como exemplo, porque antes de eu pescar, meu pai já era pescador. Nesse espaço aqui, eram instaladas as bancas de peixe. Os pescadores chegavam com o pescado, paravam as canoas ali. O comprador ia lá comprar o peixe e trazia aqui. O pescado era abundante naquela época, porque não havia poluição, a Bahia era limpa. Esse valão sujo, horrível, que está passando aqui, era água límpida. As pessoas ficavam limpando peixes aqui, até aproveitavam a água do próprio valão para limpar os peixes, porque ela era cristalina. Hoje está completamente deteriorado, podre, apodrecido. De manhã cedo aqui, a frequência de pescadores é pequena, não tem mais aqueles pescadores. Nós víamos esses currais, essa Bahia toda cheia de currais, acabou tudo. Pessoas vinham do Rio de Janeiro comprar o peixe de malá, o camarão de malá, porque era muito bom, era distinguido pelo sabor, o camarão de malá. Hoje não tem mais isso. Infelizmente os pescadores chegam aqui com uma quantidade ínfima de peixe. Eu fui pescador e um belo dia aportei aqui com 1.250 quilos de peixe. Foi a maior pescaria que eu fiz. Hoje a gente tem aqui bagre, corvina, né? Essa é a corvina. E tainha. Que nem em tainha, né? Antes a tainha aqui era de 4, 5 quilos. Agora é só a tainhota. Se todos fizessem a sua parte, melhoraria muito. Até mesmo em relação ao tempo de pesca que duraria um pouco mais, mas a gente estaria ajudando a despoluir um pouco mais, né? Porque esses detritos aqui, eles vão pro mangue. Chegando lá no mangue, mata várias plantas, várias espécies. E tem todo um custo pro meio ambiente e pro pescador, né? Porque é muito difícil. Mas a gente sobrevive. A gente é guerreiro, a gente é brasileiro. E a gente toca a vida do jeito que Deus quer. E aí O trabalho aqui no mangue vivo, ele começou em 2001. Essa espécie que eu tô plantando aqui próximo da cerca, essa cerca fica próxima aqui da Bahia, porque ela vai ajudar a segurar parte do lixo. Essa daqui vai emitir raízes aérea, quando estiver maior. E o lixo que vem pela Bahia vai ficar preso nessas raízes, facilitando que a gente coleta esse lixo e prendendo o lixo ao mesmo tempo para que o lixo não entre pra dentro da área. E o açúcar? Está adoçado já. Já está adoçado? Já. Está pronto. Muito bom. Ainda bem. Vamos tomar um café e vamos começar na lida enquanto Deus cuida da vida. Eu cheguei em Malá em 1972. Começar na vida de pescador. Meus parentes, os parentes da minha mulher eram pescadores. E eu então resolvi pescar. Depois resolvi escrever alguma coisa. E eu escrevi alguns artigos. Primeiro artigo sobre a morte dos manguezais fui eu que escrevi em 86, na revista número 4 do Boletim Informativo da Associação de Moradores de Guia do Pacobaíba. Escrevi o meu primeiro livro de poesias, Pedaços da Vida. Depois me indicaram para a Academia Magêntica de Letras. Eu resolvi abandonar a pesca. Mas dois dos meus filhos resolveram dar sequência à pescaria. Para nós que somos pescadores, que dependemos disso daí, dependemos da pesca para sobreviver. Não custa nada. Chegou aqui no curral, encontrou várias garrafas, ou traz um saquinho, coloca dentro do saquinho, chegou ali na beira da praia, não custa nada, não pesa. Uma coisa insignificante para que a gente não vai pesar, não vai prejudicar em nada. A gente pode fazer isso daí. vai ser nada mais, nada menos que a sensação de um dever cumprido, de estar fazendo pouquinho, mas estar fazendo sua parte, estar melhorando, estar tentando melhorar a qualidade de vida, não só dele, mas talvez de gerações futuras, dos filhos deles. É isso, gente. Cada um tem que fazer sua parte, agarra mesmo, abraça a bandeira, vamos despoluir, vamos acabar com esse monte de lixo na Baía de Guanabara, porque é árduo, mas tem certeza que vai ser gratificante. tem certeza que é por um futuro melhor, é por um mundo melhor. A gente já há algum tempo vem trabalhando com mutirões, com crianças de escolas, e essas crianças, de um modo muito positivo, contribuem, porque elas ajudam a gente a reflorestar, a gente mostra para eles o trabalho que foi feito pela gente no decorrer do tempo, elas ficam maravilhadas, e hoje elas conhecem uma área onde ainda está degradada. Quando elas saem da floresta e entram numa área, o impacto é muito grande para elas. Elas veem o caranguejo, mas não veem o verde, veem aquele deserto. Futuramente, elas chegarem aqui amanhã ou depois, é um trabalho que elas ajudam a construir. o futuro que eu vejo é toda essa área de mangue reflorestada, a fauna e flora de volta, e as pessoas chegarem aqui e reconhecerem o trabalho nosso. Saia de casa, para a lida, vai com coragem ao labor, não teme as noites frias, o pescador. Deixa a mulher e os filhos no pobre leito de amor, sai com o estômago vazio, o pescador. Coloca o barco na água, sai carpindo a sua dor, segue acreditando em Deus, o pescador. estende a rede no mar, usando o último vigor. Recolhe a rede vazia, o pescador. E aí o pescador. E aí o pescador. E aí o pescador. Música Puxa, Luiz, como é difícil, né, ver algo assim tão poético com uma fotografia linda e daí de repente se deparar com uma degradação ambiental absurda. Dá até um nó na garganta, né? Total. E a questão ambiental, vou ganhando mais destaque, está sendo discutida com mais frequência. Eu acho que nesse sentido a diretora acertou muito tentando buscar um equilíbrio entre a poesia e aquelas imagens catastróficas, que eu acho que tanto nos envolve quanto nos causa uma certa indignação. E nesse paralelo ela traz com muita sensibilidade a poesia do seu Benedito e a esperança ali representada pelas crianças com o reflorestamento do mangue. É muito delicado. Bom, vamos dar uma pausinha para o intervalo, mas a gente volta já já com muito mais Campos em Ação. A vitrine das universidades brasileiras. Música Campos em Ação está de volta e agora a gente exibe um regionalismo chamado Cinema Novo. Um documentário que foi produzido na Oficina de Produção Audiovisual da Fundação Getúlio Vargas no curso de pós-graduação. Vamos conferir? Música 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 O Cinema Novo não é um movimento. Não é um movimento, não é um partido político, não é um movimento. A melhor definição do Cinema Novo, quem deu, foi, acho que o Nelson Pereira dos Santos. O Cinema Novo é o Glauber no Rio. Quando o Glauber baixava aqui, era entrevista para cá, polêmica para lá, então agitava e o Cinema Novo aparecia. O Cinema Novo era também um movimento sem filmes, mas que discutia os filmes que aconteciam no Brasil. Essa definição é uma definição muito verdadeira. Ele foi, de fato, a personalidade aglutinadora com uma vocação, assim, meio, uma vocação de liderança, uma vocação meio messiânica até. Então, falar em... é muito difícil falar em... acho que não é correto pensar no Cinema Novo como um movimento. O Cinema Novo foi um troço que pegou, basicamente, no Rio, mas com uma influência brutal do Glauber. E, por isso, se dizia que o Cinema Novo é o Glauber quando estava no Rio, entende? Você concorda com ele? É, é um pouco isso, porque, realmente, o Glauber incendiava. Ele tinha um Espaço Jornal do Brasil, não os baianos, que não tinha nenhum baiano que prestasse. Tinha Glauber. E não sei por que essa expressão Cinema Novo apareceu. Há uma crônica que era a seguinte, esse grupo queria fazer um cinema diferente. Se queria, estava programando fazer, editar uma revista, cujo título seria Cinema Novo. Como existia uma revista italiana de cinemas, a Cinema Novo, então, a gente ia fazer um Cinema Novo. Mas, antes da revista sair, os cineastas começaram a aparecer. Então, a revista foi absolutamente inútil, desnecessária, para que o movimento rompesse. Os próprios filmes começaram a vender o movimento. Aí, fizemos essa mostra de filmes de corta-metragem. Não me lembrarei de todos, com certeza, mas a Rwanda estava presente, a Ea do Cabo. Acho que os dois filmes do Joaquim Pedro sobre Manoel Bandeira e Gilberto Freire. Um filme, eu suponho, do Triguerinho Neto. E foi exibido isso. Acho que foi uma sessão única em que apresentamos esses filmes. E aí que teve uma briga monumental, não é? Com, digamos, a tradição paulista, os cinemas dos anos 50. Muitos cineastas foram lá e quebraram o pau, não é? O problema de São Paulo é outro mundo. Era outro mundo. Ainda é, mas era outro porque tinha uma espécie da Veracruz atrás. As instâncias eram muito maiores, né? São Paulo e Rio do que as que são hoje. Avião, telefone, tudo era complicado. E São Paulo não tinha. Tinha outro. Tanto que o filme que foi feito, ligado ao cinema da Lula, foi produzido pelo Nelson e dirigido pelo Roberto Santos. Que era produzido por um cara do cinema novo do Rio. Que é um emigrado paulista, enfim, que se fez no Rio. E o Gresso foi o... Era o cinema do Cury. Era o cinema desse tipo. E como exceção, quer dizer, para mostrar por outros caminhos, eles não fizeram nada que fizeram. Eles fizeram um grande filme, melhor que muitos do cinema novo. que é um filme do Persão, São Paulo e S.A. E que tem uma discussão se é ou não um cinema novo, porque é um grande fotógrafo, o Ricardo Aronovich. Era um fotógrafo novo. E porque os atores eram atores conhecidos todos, entende? Então ele não é... Digamos que as células dele não saem mais. Mas é isso, acho. A verdade é que é um grande filme. Uma questão é a questão da colaboração de pessoas que efetivamente trabalharam juntas. Quer dizer, então, por exemplo, o Nelson Pereira dos Santos montou Barra Vento. O Nelson Pereira dos Santos montou Maioria Absoluta. Então há uma forma de colaboração entre o Nelson, o Glauber e o Leon. Não há muitos exemplos desse tipo. Eu, como eu sempre disse, não tenho nada a ver com o cinema novo. Eu fui cooptado. Já estava no meu quinto filme, O Vidas Secas. Então já começou esse... Nelson, entra nesse clube aqui. Claro, foi o maior prazer. Então entrei nesse cinema novo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se a gente for ser estrito em relação ao que eu pelo menos considero que seja o cinema novo, eu acho que as características dos filmes, uma das principais características e um dos maiores interesses dos filmes, são principalmente que eles são muito diferentes uns dos outros. E depois de 69, 70, não existe mais cinema novo, na verdade. Quer dizer, existe até uma contestação deliberada, frontal, assumida pelo Júlio, pelo Rogério, pelo Neville, pelo Tonati e outras pessoas. Além de tudo, eram publicadas as diferenças, vamos chamar assim, que existiam evidentes. Porque o cinema de São Paulo era muito mais, vamos assim, menor em quantidade. Eram uns três, quatro, cinco, dez jovens que estavam fazendo esse cinema da boca do lixo. Contra todo um grupo já organizado e de certa forma unido com propostas, etc. Que estava acontecendo no Rio. Então essa diferença existe em termos de... Depois um pouco de geração, também está envolvido na geração. Porque tanto o Rogério quanto o Júlio, eles vêm um pouco depois do surgimento realmente do Movimento Cinema Novo, né? Eles já são de final dos anos 70, início de 80, enquanto que esse pessoal do Rio de Janeiro já estava, vamos chamar assim, que tinha começado nos anos 60, que já estavam organizados com distribuidora própria, todo esse processo, vamos chamar assim, já comercializados os filmes. Tinha de filme que estava montado, enfim. O cinema no Rio de Janeiro estava estruturado. Em São Paulo era um grupo de jovens com uma nova linguagem diferente, mais ligada à própria, vamos chamar assim, cultura de São Paulo, né? Nasce na boca do lixo, enfim, está em contato com outro universo. E também eles vinham com uma posição de contrapulse à linguagem que estava existindo no cinema novo. Um fracionamento até pessoal muito grande a partir de 70 a 71, que é que cada um vai pro seu lado. Algumas pessoas permanecem ligadas, amigas, mas o que acontece a partir de 70 a 71 não tem praticamente nada a ver com um certo espírito coletivo, um certo sentimento de pertencimento a um grupo, uma certa identidade que existiu entre 62, 64, 65. O Bias perdeu a rabeca. Esse período do cinema novo, que partia de uma proposta ousada de se fazer cinema, foi, no meu ponto de vista, a base do cinema novo. Os grandes cineastas brasileiros, que se apresentaram no cenário cinematográfico com o cinema autoral. E o nosso querido Glauber Rocha foi um dos grandes exemplos disso. Claro, Luiz, uma geração de cineastas que marcou o cinema pela forma de produção. E sabe o que eu gostei que o Eduardo Escorel disse? Que eles colaboravam entre si, eram amigos e muito parceiros. Isso é muito legal. Então é isso aí, galera. A gente sempre espera que os vídeos apresentados aqui sirvam de estímulo às produções de vocês. São referências, né, gente? A novas linguagens, a servos que podem ser disponibilizados para consultas e um espaço de divulgação dos seus projetos. Então esquematiza aí com o seu coordenador de curso e manda os seus vídeos pra gente. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.